Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo E tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Fala coração apaixonado Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode Coração amargura Coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Tira do teu peito Tira do teu peito essa amargura E sai de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim, coração Coração amargura Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Fala, coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode, coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Gata, gatinha, do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas a mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Não é assim que a gente faz Não é assim que a gente faz Não penses que chorar É demais pra mim essa dor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Sofro, mas sofro calado Sofro, mas não choro Por amor Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Por amor Or, mas sofro calado Eu também acho que a gente faz Assim, eu mudei Então, eu me desi Eu também acho que a gente faz Vem de musa expiração Vem com a vara de condão E escreva aqui por mim Uma história de amor Que o tempo apagou E me faz sofrer assim Era tudo tão bonito Parece que estava escrito Que iria me deixar Você partiu, foi embora Desde então até agora Vivo a vida a esperar Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Vitimus a mensageira Seja minha companheira E ajude a procurar E ajude a procurar Meu futuro é incerto Mas tendo você por perto Um dia volto a sonhar Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é hoje Não sei amanhã Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Que eu vou ficar sem você E ajude a procurar E ajude a procurar E ajude a procurar Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas Do seu coração A solução A solução para me libertar É ter você como minha paixão Eu faço tudo o que você quiser Só quero em troca o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa Venha me amar Vem que eu te amo Volte por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro Uma grande emoção E uma vontade louca De te amar Não consigo Viver distante de você Querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Tudo é lindo Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro Uma grande emoção E uma vontade louca De te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você Querida Você é tudo para a minha vida Você é tudo para a minha vida Quando estou Quando estou perto de você Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro Sinto por dentro Uma grande emoção E uma vontade louca Sentado aqui na mesa desse bar Estou sozinha e ela nada de chegar Eu fico triste Vejo os minutos Que já foram passados Além do nosso Horário marcado Amor não desiste Só o silêncio Só o silêncio Eu vejo o tempo se passando Só a bebida É que está me consolando Dessa ansiedade Ela nada de chegar Mostro pro mundo Que eu estou apaixonado Estou amando Um coração errado Que nunca me amou E só quer me maltratar Mostro pro mundo Que eu estou apaixonado Estou amando Um coração errado Que nunca me amou E só quer me maltratar Eu vou beber E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você, meu bem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você, meu bem Eu vou beber Pra afogar a dor Onde está você, meu bem Onde está você, meu grande amor Que já se foi a noite Que já se foi a noite E agora o dia vem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem você, meu bem Eu vou beber Eu vou beber E eu estou sozinho E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem você, meu bem Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem o seu amor Foi você, meu bem Foi você Que me deixou sozinho Sem os seu carinho Sem você, meu bem Não precisa pedir, pra mim te perdoar Você foi ingrata, e não soube me amar Fez de mim um palhaço, sem nenhuma razão Feriu meu peito, maltratou meu coração Foi você, que me deixou sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Foi você, que me deixou na vida Sem ter uma saída, curtindo essa dor Foi você, que me deixou sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Foi você, que me deixou na vida Sem ter uma saída, curtindo essa dor 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 Coração de pedra Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Tem amor e tem carinho Me deixou na solidão Guardo na minha lembrança O calor dessa paixão Hoje vive pelas ruas Sem amor e sem razão Com seu coração de pedra Ela vai de mão em mão Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Zezinho Barros É só o sucesso Nos caminhos dessa vida Conheci o bem e o mal Mas mulher igual a esta Não existe outro igual Tem maldade no sorriso Tem maldade no sorriso Falsidade no olhar Eita mulher sem juízo Nunca soube o que é amar Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Ela não sabe o que quer Coração de pedra Ela não sabe o que quer É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Coração de pedra É o coração dessa mulher Coração de pedra Ela não sabe o que quer Ela não sabe o que quer Sucesso Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Pode tirar o seu time de campo Você perdeu no jogo do amor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais peço por favor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais peço por favor Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem remédio e nem solução Eu te deixou se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Eu te deixou se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Música É impossível, meu amor, é impossível Essa distância que existe entre eu e você É impossível, meu amor, é impossível Eu não consigo mais lhe esquecer Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você É impossível, meu amor, é impossível Essa distância que existe entre eu e você É impossível, meu amor, é impossível Eu não consigo mais lhe esquecer Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem ser escrava dos meus carinhos Vem ser escrava dos meus carinhos Seu escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Zezinho Barros, é só sucesso! Você me acordou de madrugada Que estava apaixonada Querendo fazer amor E foi no ponto alto do desejo Entre abraços e beijos Que a minha vida mudou Pensei foi uma transa e nada mais E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Pensei foi uma transa e nada mais E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Como eu amei você Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Você é meu fogo Meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento Que eu tenho em casa Você é meu fogo Meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento Que eu tenho em casa Com esse jeito louco De amar Chega a me sufocar De tanta emoção Seu colo quente Aquece meu corpo Seus beijos suportam Minha respiração É tão gostoso O desejo de amar Quando eu ouço Você falar Com a voz louca Dizendo me ama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Então vamos brincar Um pouquinho na cama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Então vamos brincar Um pouquinho na cama Você é meu fogo Meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento Que eu tenho em casa Você é meu fogo Meu bem Você é minha brasa É minha querida É o aquecimento Que eu tenho em casa É tão gostoso O desejo de amar Quando eu ouço Você falar Com a voz louca Dizendo me ama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Então vamos brincar Um pouquinho na cama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Então vamos brincar Um pouquinho na cama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Então vamos brincar Um pouquinho na cama Sinto por dentro O que você quer Porque sou homem Você é mulher Essa vai pra todos Aqueles que já amaram E não foram correspondidos Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Por outro rapaz Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Você me trocou Por outro rapaz Há muito tempo Que eu vinha percebendo Que o meu amor Não era correspondido Tinha no peito Um coração apaixonado Mas na verdade Eu não passava De um traído Você me usou Pra pagar uma paixão Que você tinha guardado Que você tinha guardado Dentro do peito Agora estou sentindo A dor da solidão Abandonado Abandonado e sofrendo Desse jeito Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Por outro rapaz Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Você me trocou Por outro rapaz Cezinho Barros É só Sucesso Há muito tempo Que eu vinha percebendo Que o meu amor Não era correspondido Tinha no peito Um coração apaixonado Mas na verdade Eu não passava De um traído Você me usou Pra pagar Uma paixão Que você tinha guardada Dentro do peito Agora estou sentindo A dor da solidão Abandonado E sofrendo Desse jeito Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Por outro rapaz Eu te amei demais Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Você me trocou Por outro rapaz Por outro rapaz Eu te amei demais Eu te amei demais Lhe dei amor e paz Saudade 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 Do meu sertão Saudade Saudade Sinto saudade Como dói no coração Sertão querido, eu não posso mais te esquecer Tenho você dentro do meu coração E muitas vezes me orgulho em dizer Que você é a terra do rei do Baião Tão pequenina, fica bem no pé da serra É minha terra, meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Saudade 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 Do meu sertão Saudade 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 Sinto saudade Como dói Do meu sertão Saudade 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 Do meu sertão Exu Minha terra no acame Tão pequenina, fica bem no pé da serra É minha terra, meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Deus meu Pai Que eu preciso Deus meu Pai Às vezes choro Porque eu tento Mas não consigo Deus meu Pai Estou pedindo Porque preciso Da sua bênção Oh meu Deus eu peço Me põe no caminho certo E dê a paz Para o meu coração Deus meu Pai Me dê a força Para que eu possa Conseguir tudo Que eu preciso Deus meu Pai Às vezes choro Porque eu tento Mas não consigo Deus meu Pai Estou pedindo Porque eu tento Porque eu preciso Me põe no caminho certo Me põe no caminho certo E dê a paz Para o meu coração Oh meu Deus eu peço Oh meu Deus eu peço Me põe no caminho certo E dê a paz Para o meu coração Eu peço 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti